Mas nós não podemos extrapolar na dose, porque com o desemprego aí acontecendo, a catástrofe será maior. Mais ainda, o número de pessoas que morreram de H1N1 o ano passado foram na hora de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbvios no tocante ao coronavírus. Então tem certos números que temos que levar em conta. E essas crises, esses vírus acontecem ao longo do tempo, no mundo todo. Então, calma, tranquilidade, não levar pânico à população, não exterminar emprego, senhores governadores. Sejam responsáveis, sejam responsáveis. Espero que não queiram me culpar lá na frente pela quantidade de milhões e milhões de empregados na minha pessoa. Estamos fazendo a coisa certa, observando protocolos e contra a puridade.